Por que tá chorando? Acabar com o sofrimento Sabe que mudar o rumo do destino não é bom É prejudicial pro nosso amor Faz mal pro nosso amor Não pode acabar por telefone Eu só escuto você soluçar Engolindo o choro Só pra eu não escutar Vai contar pra todo mundo o que eu sou Um pobre coitado que acreditou Nesse falso amor Que você dizia ser o mais lindo dos amores Mentiu na minha cara com frieza Diz que admira a delicadeza Que eu tenho com você Mas mesmo assim vai me deixar Tá querendo acabar com o sofrimento Sabe que mudar o rumo do destino não é bom É prejudicial pro nosso amor Faz mal pro nosso amor Não pode acabar por telefone Eu só escuto você soluçar Engolindo o choro Só pra eu não escutar Vai contar pra todo mundo o que eu sou Um pobre coitado que acreditou Nesse falso amor Que você dizia ser o mais lindo dos amores Mentiu na minha cara com frieza Mentiu na minha cara com frieza Diz que admira a delicadeza Que eu tenho com você Que eu tenho com você Mas mesmo assim vai me deixar Vai contar pra todo mundo o que eu sou Um pobre coitado que acreditou Nesse falso amor E você dizia ser o mais lindo dos amores Mentiu na minha cara com frieza Diz que admira a delicadeza Que eu tenho com você Mas mesmo assim vai me deixar Oh 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 oh